Música Projetos como as Cipaves, o programa Escola Melhor, Sociedade Melhor, que também é uma realidade, além dos investimentos e infraestrutura, são ações que o governo do estado vem realizando para melhorar a qualidade do ensino público. Uma das escolas beneficiadas é a Maria Cristina Chica de Porto Alegre, que terá uma nova estrutura. Música A gente agora, com esse espaço que nós temos, esse pouco espaço que nós temos, nós temos projetos maravilhosos, imagina lá a escola nova, vai ser tudo de bom. Serão 15 salas de aula, laboratórios e um ginásio de esportes. Apesar da falta de espaço, eu tenho um grupo de professores que é engajado, que se esmera, que faz, mesmo que seja apinhadinho naquele pedacinho, eles se esmeram e fazem maravilhas. Imagina num espaço, numa estrutura dessa. Os alunos estão na expectativa para receber um novo espaço. Eu espero que a escola mude bastante, né, caso que é bom, a gente tiver uma mudadinha de vez em quando, caso, daí fica melhor para a gente também, ter mais espaço para a gente poder fazer as aulas, essas coisas. O ensino em tempo integral também é prioridade. O número de escolas funcionando nessa modalidade saltou de 46 em 2015 para 104 este ano. Música 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 Tchau.